Olha, olha, tem uma menininha no meio da rua desprotegida. Cuidado, menininha. Ela tá sem bloco. Ah, meu Deus, não pode mostrar isso, não pode, meu Deus. Ela morreu. Ah, meu Deus, que horror. E aí, é minha drama Mercedes de... Roblox. E eu tô aqui com o meu pai. Oi, aqui é o Jackie Mineblogs. E eu também tô aqui com a minha mãe. Fala, galerinha. Aqui é a Ana Mineblogs. E hoje estamos aqui pra jogar um jogo de heróis versus vilões, filha. A cidade foi tomada por um bando de criminosos, filha. E ela foi dividida em dois times de players. Os heróis e os vilões. E a gente tem que escolher os nossos avatares de heróis pra nós defendermos essa cidade. Os civis estão sendo atacados, filha. Cada cidade tem o seu... O seu chefe. A gente tem que lutar contra isso. Olha que você com o meu carro! Olha lá, filha. Nossa! Usa os seus poderes. Tome cuidado. Vai lá, Vitória. Deixa eu testar. Olha! Deixa eu testar. Você é super heroína. Filha, você tem que... Eu não tenho poderes. Você vai, através dos níveis, filha, vai aumentando os seus poderes e vai destravando essas letrinhas que tem aí embaixo. Ok. E você vai ficar poderosa. E eu só tenho um? É, eu só tenho um. Isso, filha. Você tem que ir pra rua. Tá, então vamos procurar aqui. Isso, vai atrás dos criminosos, filha. Oi, toma essa. E também, atrás dos vilões. Tá, vamos procurar os vilões. Isso. A Vitória tá andando tão devagarzinho, gente. Quem é esse cara? Ele é o vilão? Isso, passando dos níveis, você pode conversar com ele. Ah, não, ele é um quest. Isso. Ali, o vilão. Pronto, esse cuidado que esse é poderoso. Esse é o chefe das carruas, filha. Socorro. Nossa, foi pedra pra todo lado, gente. Meu Deus, eu morri. Meu Deus. Morreu? Quebrou a cabeça da minha filha. Meu Deus, eu voei a minha cabeça. Isso é um trabalho para o Super Jack. Estou entrando, filha. Ok, estou te esperando. O seu pai chegou. Estou aqui, filha. Nossa, papai, como você conseguiu tudo isso? Estou fortão, filha. A fofinha kawaii, ela é uma fã. Então vamos lá, pessoal. Vamos defender a nossa cidade. Vamos lá, papai. Vamos lá. Esse carinha, não, ele é herói. Aqui, toma essa. Vamos lá, filha. Esse é o meu poder, filha. Poder dos Mine Blocks. Então vamos lá. Vamos testar. Vamos lá, pessoal. Como é essa? Ai, eu caí. Vamos lá, vamos defender a vitória Mine Blocks. Vamos defender. 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 Defender, francês. Vamos defender, francês. Vamos defender. Vamos defender o mundo dos Mine Blocks. Ai, eu caí. Caiu, filha. Estou indo aí. Ai, meu Deus, de novo. Eu morri. Gente, que bagunça. Não estou entendendo nada. Cadê a minha filha? Está apanhando dos vilões? Eu vou matar você. Jack, protege a vitória, Jack. Já estou chegando. Vamos na praia. Vamos tomar sozinho. Vamos na praia. Eu vi que aqui tem uma praia, né? Tem uma praia. Tem uns monstros ali na praia. Vamos lá. Gente, a cidade foi invadida e precisa de ajuda, pessoal. Vocês têm que matar todos os vilões, Vitória e Jack. Isso mesmo. Ela está indo para a praia? Eu estou. Eu estou a caminho. Essa é a missão de vocês. Matar todos os vilões e salvar esse mundo. Eu estou a caminho. O Jack está com a capa vermelha, gente. Gente. Mas não é ele esse que está na sua frente, né, Vini? Sim, eu estou tentando bater nesse carinha. O que tem o nomezinho vermelho é vilão. É vilão, isso. E o que tem o nome azul é o herói. Isso. Certo. Então todo mundo que tiver o nome vermelho é vilão, né, Vini? Sim. Nossa, olha aí um macaco azul. Socorro. Cuidado, eles são muito poderosos. É um gorila. Gente, um gorila azul. Olha o tamanho azul. Toma essa. Toma essa. Uma formiga, uma formiguinha rosa. Toma essa. Vai lá, Vitória. Dá uma de direita nele. Ai. Gente. Eu estou salvando. Esse vilão aí é muito forte, Vitória. Você precisa da ajuda do Jack. Vai lá, Jack. É bom, eu morri. Eu estou indo aí atrás de você, filha. Tá. Eu estou tentando correr. A Vitória está fraca. O que ela faz para ficar forte, Jack? Ela tem que ir passando dos níveis. Meu Deus, como é que passa? Onde ela está? Ela está quase parando. Ela está cansada. Gente. Ela está descansada. Ela está descansada. Você pode levantar ela? Levar ela nos braços, Jack? Igual o super-homem? Eu não posso. Não pode? Eu estou muito lenta. Daqui a mil anos eu chego lá na praia. Eu estou aqui fazendo a sua cobertura. Estou podopiando. Vamos piar. Gente, cadê os vilões? Eles já foram embora? Não? Lá vem. Meu Deus. Olha, Jack. Tem uma menina ali que está em perigo. Aonde? Aonde? Essa menininha, Vitória, ajuda ela. Sai daqui. Tem esse carecão aí que está ali. Ele morreu. Morreu? Não, não. Não pega a menininha. Gente, a Vitória é uma super-heroína. Matou. E ela vai proteger todas as pessoas da cidade. Gente, eu estou muito lenta. O papai está super rápido. Sai. Esse aí de cabelo assaneado. Matei. Matou. Olha, tem uma menininha no meio da rua desprotegida. Cuidado, menininha. Ela está sem bloco. Ai, meu Deus. Não pode mostrar isso. Não pode. Ai, meu Deus. Ela morreu. Ai, minha coitadinha. Meu Deus, que horror. Ai, olha aqui. Foi o vilão que matou ela. Vocês precisam pegar esse vilão que está com a capa. Esse aí que está com o chapéu branco. Toma. Vai lá. Vai lá, Vitória. E pessoal, se vocês já jogaram esse jogo, comentem aqui embaixo nos comentários. Vamos deixar o link na descrição do vídeo. Isso mesmo. A menininha voltou. Vitória, te deixa uma blusa para ela. Toma, uma blusa fantasma. Meu Deus, vai lá. Vocês pegaram o vilão que matou ela? Não. Em busca dos vilões. Olha só. Foi pedacinho de vilão para todo lado. Gente. Vai lá, Vitória. Filma a praia. Vamos, vamos, vamos. Olha lá. Vamos. Está acontecendo alguma coisa ali na praia, gente. Está tendo luta de vilões. Eu estou te seguindo. Nossa. Olha o tanto de pedra, gente. Mas, gente, como é que eu consigo correr? Eu estou lenta. Jack, mostra os seus poderes para o pessoal de casa. Cadê você? Qual poder você tem, Jack? Papai, cadê você? Estou na praia. Na praia. Ah, na praia? Isso. Está tendo luta. Está tendo luta. Olha só, gente. É você aqui? Sou. Tem uma bomba rosa que saltaram ali. Eu estou amarelinho. Olha só o poder dele. Passa para mim. Passa por mim. Deixa eu ver. Mostra os seus poderes para o pessoal de casa, Jack. Nossa. Isso aí foi você que explodiu, Jack? Foi. Você explodiu a Vitória, Jack? Não. Eu estou protegendo ela. Olha aí. Ela caiu. Meu Deus. Cadê? Olha só. A Vitória vai se meter no meio da briga dos vilões. Oi. Isso não vai acabar bem. Pessoal, se vocês acham que a Vitória vai sobreviver até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu acho que não. Eu também acho que não. Voou cabecinha de Vitória e corquinho por cima. Ah, consegui correr. Não, bem lento. Pessoal, é muito legal esse jogo. Se tiver algum menino assistindo esse vídeo que gosta de vídeo, assim, de luta, de herói versus vilão, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Eu morri de novo? Estou indo aí para te salvar. Tá. Nossa, olha o braço do Jack, gente. O braço dele está ficando amarelo. Cadê você, Jack? Estou chegando. Está perdido da Vitória. Olha aqui, achei ela. Está na árvore rosa? Olha ela correndo, ela está patinando. Ela está muito rápida. Eu estou aqui na árvore rosa. Oi, você passou por mim. Olha o braço dele. Vamos lá. Vamos matar os vilões, pessoal. Venha, venha, venha. Vamos. Vocês são heróis ou não são? Entra nessa rua aqui, ó. Nessa aqui. Qual? Tá, eu vou te seguir. Segue ela. Pega isso aqui, ó. Treinamento. Toma. Treinamento de heróis. Você tem que treinar primeiro. Matei. Ah, temos que treinar primeiro, filha. Venha. Ali fica. Esse é um civil. Está vendo? Não, ele é um quest. Isso, é um quest. Ele ajuda? Deixa eu ver o que ele bota. Quando você clica, ele dá alguma coisa? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, eu acho que ele dá ajuda. Pegue esse. Pegue esse. Toma. Desculpa, era para você pegar. Meu Deus. Esse aqui, ó. Pegue esse. Não sei. Pegue esse aqui. Pegue. Tá. Vai lá, dá um super... Treinamento. Treinamento da Vitória. Cadê meu poder? Aqui. Vai lá, Vitória. Dá uma lapada nele. Toma. Nossa, a Vitória caiu. Caiu? Gente, eu não consigo controlar o meu poder. Treinamento, vai. Treinamento de herói. Você tem poderes, Vitória. Usa seus poderes. Não tenha medo. Isso. Matei, não. Não, quebrou o assalto. Meu Deus. Olha lá. Ó, com o botão direito, dá um soquinho nele. Gente, estão destruindo a cidade. Não é com o botão esquerdo. Gente, eu vou chamar a polícia. Estão destruindo a cidade. Isso. Toma. Treinamento, isso. Tem que derrubar ele assim, filha. Matei, não sei. Isso, entra nessa rua aqui, ó. Tem dois bandidos. Entra aqui. Tá. Entra nessa rua. Toma essa daqui. Pega um bandido. Pegue um, pegue. Isso, joga uma pedra nele. Joga uma pedra. Como é que joga pedra? Pera. Ah. Isso. Nossa, a Vitória tá muito poderosa. Isso. Calma, tem dois. Deixa eu te ajudar. Pou. Não acertou ele, Vi. Não. Calma aí que tem que carregar o poder. Um, dois, três e... Pou. Isso. Uhul. Nossa, eu fui ele. Vitória tá... Gente, eu acho que mais... Quanto mais vocês jogam, mais poderes vocês conseguem. É verdade, é verdade. Vocês vão passando de níveis, gente. Vão ficando cada vez mais poderosos. Gente, eu vou dar... Ai, meu Deus. Aqui tem um monte de... Então você pode entrar e jogar bastante, pessoal. Que rua que você tá? Eu estou em uma rua. Aqui. Já estou chegando. Cuidado com esses dois pretinhos aqui, ó. Três. Ai. Em que rua você está? Eu estou em uma rua. Eu morri. Olha o poder dela. Já estou indo. Tô indo pra praça. Tô voltando pra praça. Gente, a cabeça da Vitória voou. Nossa, a Vitória tá dentro de um vilão. Tá, vamos lá. Ô, vilão. Você não vai escapar de mim? Eu tô voltando pra praça. Opa, meio que eu explodi o prédio, é. Não explode o prédio. Explode o prédio. Toma. Meu Deus, a menina tá ainda nua ali, sem blusa. Ah, meu Deus. Roubaram a blusa dela, gente. Ela tá chorando. Aqui. Vamos proteger os habitantes da cidade. Ele tá rindo. Cacacá. Cacá. Mata ele. Ele é malvado, gente. Você não pode maltratar as pessoas da cidade. Eu tô te ajudando. Eu tô matando ele. Tá. Ah, matei. Não, não matei, não. Ele tá caindo. Gente, eu vou dar... Matou. 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 Matou? Matou? Foi. Matou. Pessoal, eu vou salvar essa cidade e vou deixar todo mundo livre do mal. Isso. Toma essa. Não, peraí, eu errei. Você tá onde? Na pracinha? Toma essa. Super vitória. Tô. Tô te procurando. Tô te procurando. Pessoal, a gente vai ir pra praia pra gente brigar com esses vilões que estão ali. Vamos lá, vamos lá, pessoal. E eu estou no level 8. Tô ao seu lado, filha. Já tá no level 8? Já. Esses aí são os mais fortes, essas aí. Isso, as mais poderosas. Então peguem aí um poderosão esse. Matou. Meu Deus. Ai, eu caí. Ai, coitada. Não, Vitória. Eu não preciso salvar o mundo. Tô te protegendo, filha. Ai, é pedra pra todo lado. Olha só os poderes desses monstros, gente. Calma aí. Caramba. Bom. Vitória, mata esse orangotango aí vermelho. Fica bom. Pega ele, Vitória. Vamos lá. Vamos vocês dois matar o vermelho. Matei o vermelho. Conseguiu. Caramba. Conseguiu? E aquele verde? Mata aquele verde, Vitória. Você e o seu pai. Eu não sei controlar os meus poderes. Eles ficam indo pra lá ou pra cá. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Matamos o verde. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E já deixe o seu... Like, like, Mineblocks. Like, like, Mineblocks. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galerinha. Vamos salvar o mundo. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.